Oi e achou pia e se encontra em inglês o aplicativo aí de uma hora para outra ficou inglês beleza aí nesse vídeo que eu te ensino como voltar a linguagem normal o idioma normal que o português do Brasil beleza eu abro aí eu acho que já vou direto ao ponto beleza sem enrolação para o vídeo ficar bem curtinho você acontece aqui acontece o seguinte você tem um bonequinho lado você clica em cima dele e você vai clicar na engrenagem aqui em cima clica em aqui em cima da engrenagem e beleza o que que acontece agora vou lá em idioma language tá vendo clica em cima e clica aqui ó português Brasil e clica aqui em cima do ladinho prontinho galera voltou aí o idioma normal português brasileiro aqui na Shopee espero que você goste desse vídeo aí